Caguei a vida de casado, agora eu tô solteiro Não dá pra namorar porque sempre escolha dedo Com dinheiro no bolso, escuta o que eu tô falando É só fazer o leque que ela vai sentando Vai sentando Vai sentando Não vem fazer chantagem porque eu não tô nem aí Não vem fazer chantagem porque eu não tô nem aí Porque no cabaré é as mulher que cuidar de mim Porque no cabaré é as mulher que cuidar de mim Porque no cabaré é as mulher que cuidar de mim Fudeu, tô morando no futuro Paguei a vida de casado, agora eu tô solteiro Não dá pra namorar porque sempre escolha dedo Com dinheiro no bolso, escuta o que eu tô falando É só fazer o leque que ela vai sentando Vai sentando Vai sentando Não vem fazer chantagem porque eu não tô nem aí Não vem fazer chantagem porque eu não tô nem aí Porque no cabaré é as mulher que cuidar de mim Porque no cabaré é as mulher que cuidar de mim Porque no cabaré é as mulher que cuidar de mim Fudeu, tô morando no futuro Tô morando no futuro Tô morando no futuro Tô morando no futuro